Sim, Thalita, estão a ouvir-me, certo? Sim, obrigada. Então, antes de mais, muito boa tarde a todos. Estamos aqui então para mais um painel, portanto que me incumbe agora moderar. Entretanto, fiquei sem a minha cábula, mas vou aqui buscá-la, que é o programa. Portanto, o Leonardo também já me avisou aqui que há uma troca de ordem de um orador, não há problema nenhum. Portanto, estamos aqui no painel 2, Direito Administrativo e Governança, a sala B, portanto aqui do Zoom. Portanto, eu própria sou moderadora, Politécnico do Porto, a minha afiliação, Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Temos aqui várias comunicações, portanto, a doutora Isa António, que estava em quarto lugar, vai passar para segundo lugar. Pronto. E temos aqui muitas comunicações interessantes. Vamos então passar, sem mais delongas, para a apresentação da primeira comunicação. Na primeira comunicação temos a Andressa Guimarães Turcato Fernandes, da Universidade Federal Fluminense, que vai falar da aplicação do teste de proporcionalidade, da questão do teste de proporcionalidade nos conflitos de competências que envolvam políticas monetárias. Portanto, o título está em inglês, eu disse em português. Portanto, aqui a proporcionalidade e conflitos em sede de, portanto, políticas monetárias. Portanto, por favor, 10 minutos para cada orador. Vamos tentar cumprir escrupulosamente o tempo, porque somos muitos oradores. No caso das comunicações com dois oradores, portanto, fica ao critério de cada um. Pode apenas um apresentar nos 10 minutos, ou então repartem o tempo, os dois autores, portanto, 5 minutos para cada um. No final das nossas exposições vamos ter, então, um período de debate, ok? Onde podem colocar as questões que entenderem. Portanto, depois vamos gerir o tempo que tivermos que nos reste, ok? Portanto, muito obrigada. E, então, pode começar a Andressa com a primeira comunicação. Bom, boa tarde a todos. Bom, me foi apresentado no nome Andressa Torquaz, sou professora da Universidade Federal Fluminense, e meu artigo trata sobre a aplicação do teste de proporcionalidade em conflitos de competência envolvendo política monetária. Para quem não está familiarizado com o tema, até quando fala em aplicação do teste de proporcionalidade em conflitos envolvendo competência, conflitos de competência e o teste de proporcionalidade, ou também chamada princípio da proporcionalidade, pode parecer um pouco confuso, né? Mas a gente vai falar um pouco mais à frente, porque o princípio da proporcionalidade, ou também o teste de proporcionalidade, geralmente, na grande maioria dos casos, e artigos que a gente encontra, refere-se à aplicação em conflitos envolvendo aplicação de direitos fundamentais, principalmente quando a gente está estudando esse tema aqui no Brasil. No caso da União Europeia, já é mais comum, como existe no Tratado da União Europeia, essa previsão de aplicação do princípio da proporcionalidade como um método de solução de conflitos envolvendo competência, envolvendo competência, o exercício da competência. No Brasil isso pode soar, por isso que eu estou fazendo esse disclaimer, porque é que no Brasil isso pode soar um pouco mais estranho, porque normalmente isso não está previsto na lei brasileira especificamente, como no direito da União Europeia, e aqui a gente escuta muito mais falar sobre a aplicação do teste de proporcionalidade em conflitos envolvendo direitos fundamentais. E o artigo versa, então, sobre a aplicação desse teste em conflitos envolvendo política monetária. Como assim? Eu trouxe um caso para debate, Então, o problema apresentado e que foi abordado pela Corte de Justiça da União Europeia foi o caso da compra pelo Banco Central Europeu em 2012. O Banco Central Europeu exerceu uma política monetária, econômica, e aí vem a questão de ser uma política monetária, uma política econômica não convencional, que foi a compra no mercado secundário de títulos públicos, ou também chamados de títulos soberanos, emitidos por países da zona do euro. Essa foi uma medida absolutamente excepcional tomada na época para preservar, que deu-se como necessária para preservar o euro naquela oportunidade. E essa ação do Banco Central Europeu, ela foi questionada perante o Tribunal de Justiça da União Europeia, tanto no chamado caso Galvaillen como no caso Weiss, que, entre outras razões, apontava-se que o Banco Central Europeu, ele extrapolava o exercício da sua competência, da competência para o exercício da política monetária. Porque, de acordo com o direito comunitário, o Banco Central Europeu, ele tem competência para o exercício, competência exclusiva para o exercício da política monetária. Mas ele não tem competência exclusiva para o exercício da política econômica. E o que se apontou foi que, nesses dois casos, um dos apontamentos, dos questionamentos levados a juízo, foi que, na verdade, o Banco Central Europeu estaria exercendo política econômica e não política monetária. Sendo que, na prática, é muito difícil, de fato, verificar quando se está exercendo política econômica e política monetária. Tendo em vista que, se a gente pensar bem, a política monetária está contida na política econômica. Então, é claro que a gente tem, na política monetária, instrumentos que são próprios de política monetária. Então, aí não há questionamentos, não há muito o que se questionar. Como alteração de taxa de juros, enfim. Mas, quando se trata de, como foi o caso, de políticas que tratam de estabilidade financeira, políticas pouco usuais, a gente pode chamar assim, que estariam dentro do quadro da política monetária, isso gerou essa disputa de conflito de competência. Pois bem, esse caso, na verdade, foi colocado como um caso exemplificativo, na verdade, para a gente discutir... Na verdade, não discutir, foi uma explanação. Eu quis trazer isso, um artigo descritivo, da aplicação, de como foi, nesses dois julgados, e em outros também que eu apresentei, da aplicação do teste de proporcionalidade para a resolução de conflitos de competência. Porque, como eu disse, é muito comum e é usual a gente verificar a aplicação do teste de proporcionalidade em casos envolvendo disputa entre direitos fundamentais, que a gente tem. Então, você verifica a adequação, necessidade, proporcionalidade de estrito-sensos. Então, como que se passa isso, como que se transfere essa análise de proporcionalidade para a análise de conflito de competência? E creio eu que isso é uma análise bastante rica e que ainda merece ser bastante aprofundada, aqui no Brasil, inclusive, porque eu acho que no Brasil a gente merece muito estudo, ainda aprofundamento, sobre essa relação entre o poder da União, dos estados, municípios, até que ponto pode ocorrer, porque aqui a gente tem na Constituição o princípio federativo, que é, inclusive, uma cláusula pétrea. Mas até que ponto esse princípio federativo pode ser violado pela União, quando existe uma política que, em tese, seria competência dos estados ou dos municípios? Na minha visão, faltam critérios na Constituição brasileira para que a gente tenha, de fato, ao menos critérios mais claros para trabalhar com essa definição. No direito comunitário, a gente encontra, e tanto expressamente, de maneira expressa, porque a gente pode entender que na Constituição brasileira a gente possui, por exemplo, o princípio da subsidiariedade de maneira implícita, mas não está explícito na Constituição brasileira a presença do princípio da subsidiariedade. E, no direito comunitário europeu, o princípio da subsidiariedade está lá explícito, como uma forma de ser observada pela União Europeia, com relação aos países-membros, como um limite para o exercício da competência. O princípio da subsidiariedade, preferencialmente, a competência será exercida pelos estados-membros. Então, aqui no Brasil, a gente não tem esse princípio expresso na Constituição. E, além disso, o que para mim é tão interessante, mas é muito interessante, é a questão da aplicação do princípio da proporcionalidade, porque o princípio da proporcionalidade, ele se aplicaria, inclusive, nos casos de competência exclusiva, não é porque o princípio da subsidiariedade, inclusive no direito europeu, ele não se aplica nos casos em que há competência exclusiva, mas ele se aplica... Deixa eu ver se não está no tempo. Mas ele se aplica... O da subsidiariedade não se aplica nos casos em que há competência exclusiva, mas o da proporcionalidade se aplica, sim, inclusive quando há competência exclusiva. Ainda que seja competência exclusiva, o exercício dessa competência, ela é necessária? Ela se adequa aos objetivos para os quais ela se propõe? E aí, vindo os testes de adequação, necessidade e proporcionalidade do estrito senso. Então, se adequa, ela é adequada aos fins a que se propõe? Ela é necessária? Ela, de fato, obedece a proporcionalidade do estrito senso? Então, entendo como um critério para avaliação de um conflito de competência de extrema riqueza, que, de fato, quis trazer, utilizando o exemplo da política monetária e dos julgados de política monetária no direito europeu, para abordar essa questão da aplicação do teste para a proporcionalidade em conflitos de competência, e que, na minha visão, não teria muito a contribuir para as decisões no Brasil, especificamente, em julgados, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, envolvendo conflitos de competência, não só de política monetária, como foi o exemplo que eu trouxe, mas qualquer conflito de competência entre União, Estados e Municípios. Acho que estou dentro do prazo ainda, mas era isso. Agora, já temos a nossa primeira comunicação concluída, é isso? Pronto, e agora vamos então para a segunda comunicação, que é da doutora Isa António, da Universidade do Minho, Portugal. O título é A transparência como paradigma da nova governança pública em defesa da sua consagração no Código do Procedimento Administrativo. Muito obrigada. Muito boa tarde. Eu gostaria, antes de mais, de felicitar o IberoJur, a Universidade de Lusófona e demais organizadores deste evento. Felicita-nos, antes de mais, pela atualidade e pela pertinência dos temas tratados. Queria felicitar os demais palestrantes pela pertinência das suas comunicações e, claro, um cumprimento especial à senhora moderadora, professora Patrícia Azevedo, que de resto só nos conhecemos e até nos tratamos pertumas, hoje estamos muito formais. Mas em síntese, em síntese, passando ao meu tema, pois a preocupação que eu tenho tido nas minhas investigações com a transparência vai um bocadinho na linha também da própria preocupação da sociedade civil e também do Tribunal de Contas com os fenómenos de corrupção, de fraude, de novos crimes de colarinho branco ou novas modalidades dos crimes de colarinho branco, como o branqueamento de capitais, sobretudo por parte dos decisores públicos. Mas antes de mais, portanto, tenho que fazer esta introdução que foi um mote para a minha investigação e, por outro lado, começar por... Existe um novo paradigma na governance pública em que o cidadão não é mais visto como um súbdito, como sucedia no Estado absolutista, não é mais visto como um mero utente ou usuário e muito menos é visto como, ou pelo menos não deveria ser assim, como um mero contribuinte. Mais que isso, existe a chamada da legitimidade democrática da atuação pública bicéfala, ou seja, numa parceria, numa cooperação, num acordo de vontades entre a administração pública e o cidadão. Assim é, porque deve ser encarado o cidadão como, desde logo, um ator ativo e dinâmico na construção do bem público. Porque é em torno do bem público e do bem-estar desse próprio cidadão que existe a administração pública. Essa é a razão de ser da administração pública e a razão de ser pelo qual nós, cidadãos, temos que cumprir certos deveres e temos que pagar impostos. Portanto, a administração tem por, desde logo, a sua grande missão o bem-estar da coletividade. E então faz todo o sentido de dar voz ativa ao protagonista dessa missão, que é o cidadão. Portanto, a transparência é desde logo uma exigência do princípio de Estado de Direito Democrático, que se encontra íncito no artigo 2º da Constituição da República Portuguesa e que de resto consta de inúmeros catálogos, inúmeros diplomas internacionais e sobretudo que leva à produção muito intensa por parte da União Europeia na legislação, na contratação pública, de combate à corrupção também na banca, mas em todos os setores. Todos os setores são passíveis de ser corrompidos e suscetíveis de opacidade. Daí a importância da transparência administrativa. Ora, desde logo a intervenção do cidadão não se deve singir ao voto, não se singe ao voto. Mais que isso, ele é inclusivo na construção do Estado de Direito Democrático. E dessa medida, um dos eixos da transparência administrativa deve ser, desde logo, a participação do cidadão. A participação do cidadão é essencial porquê? Porque permite o escrutínio público. Ao permitir o escrutínio público, que é o conhecimento de todos nós do que é que se está a fazer com os dinheiros públicos, pois é óbvio que, caso haja desvios ao bloco de legalidade que deve obtecer à administração pública, pois é claro que podemos acionar os mecanismos da cautabilidade, só com o conhecimento do que se está a ser feito ou o que se deveria estar a ser feito e não está, é que nós podemos acionar os mecanismos de responsabilização pública e política dos respectivos decisores. Portanto, é condição, sine qua non, a participação do cidadão. Ora, um cidadão só pode participar se tiver acessível a informação administrativa. Existem inúmeras preocupações no ordenamento jurídico português, designadamente, desde logo o princípio da administração aberta no Código do Procedimento Administrativo, mas existe a chamada LADA, que é a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, que efetivamente faz com que todo e qualquer cidadão tenha acesso a documentos administrativos independentemente, e é isto que ainda não entrou nos funcionários públicos, na cabeça ainda não entrou, que é independentemente de ter um interesse direto ilegítimo, ou seja, como nós somos titulares não apenas de direitos subjetivos e de interesses legalmente protegidos, que a nossa esfera jurídica apenas diz respeito, mas enquanto titulares dos chamados interesses difusos, nós estamos legitimados para nos informarmos junto dos funcionários públicos sobre determinados processos designadamente ambientais, em que a questão da corrupção e falta de experiência também se faz sentir devido à captura de certas empresas privadas de construção, mas isso é apenas uma concretização. Mas o problema, por exemplo, da LADA não é um problema, vejam bem o que é que é documento administrativo, a que qualquer pessoa pode ter acesso, portanto é qualquer conteúdo ou parte do conteúdo que esteja na posse ou seja detido em nome dos órgãos e entidades que são públicas, mas podem ser também entidades privadas que estejam a atuar em nome e por conta do Estado, como por exemplo empresas funcionárias, mas seja o suporte de informação sobre a forma escrita, visual, cenário, eletrónica ou outra forma material. Vejam, portanto, documento administrativo, qualquer um que respeite ao procedimento de um ato ou regulamento, qualquer documento que respeite a um procedimento de contratação pública, qualquer documento que respeite a gestão orçamental, bem, eu estou a apanhar uma luz que parece um anjo, mas não o sou, prometo. Qualquer documento relacionado com o Estado de Recursos Humanos. Mas vejam, o que é que não é documento administrativo e que nós não podemos aceder? Não podemos aceder a documentos oriundos do Conselho de Ministros nem de reunião de secretários de Estado. Dito de outro modo, nos órgãos de cúpula do Governo, que é o órgão superior da pessoa coletiva pública-Estado, não podemos aceder. E por outro lado, em relação às reuniões do Conselho de Estado, apenas deixa de estar em segredo de justiça após 30 anos. Ou seja, um Estado que se afirma com legislação como muito transparente, por outro lado, quando se refere a documentos do Governo ou do cúpula governamental, não podemos aceder a eles. Portanto, não deixa de ser um contrassenso interessante. Mas, em relação ainda à transparência administrativa relacionada com dinheiros públicos, nós temos o Tribunal de Contas, que é o guardião das contas públicas. Das contas públicas e dos dinheiros públicos. E o Tribunal Constitucional não é incomum haver trocas de como é que quer dizer, de farpas entre o Tribunal de Contas e os governos. O Tribunal de Contas tem um papel muito importante, desde logo a nível prévio, através do visto prévio. O que é muito importante é educar preventivamente à corrupção ou ao desnorte em relação à gestão e alocação de recursos públicos. Uma fiscalização simultânea, imaginem um contrato empreitado a público, tudo o que for de despesas e de contas, o Tribunal Constitucional tem o poder e o dever de ir fiscalizando e mais, concomitando posteriormente à celebração dos contratos públicos. A ajudar também a transparência administrativa neste mundo tão opaco como o da contratação pública em Portugal. Temos também as plataformas eletrónicas e agora, hoje, ao contrário de segunda-feira, vou enaltecer as virtudes das tecnologias, temos a plataforma em que nós podemos confirmar tudo o que é feito em termos de contratos, desde os valores, os cadernos de encargos, quem são os candidatos, porque é que são excluídos, os concorrentes, os valores, portanto, tudo isso ajuda a branquear, digamos assim, a tornar transparente à atuação administrativa. Mas, ainda numa ótica de tecnologia, também temos o balcão único eletrónico que permita a qualquer cidadão aceder às informações que aí, da vida autárquica, por exemplo, do poder local, sobre as reuniões, o que é que foi decidido, em que sentido foi decidido e porquê, portanto, sem dúvida nenhuma, como um apoio, como um eixo muito importante é a informação administrativa. A informação administrativa ao nível da lei, como eu referi, mas também ao nível destas plataformas eletrónicas. Pois, sem dúvida nenhuma, temos um novo, uma nova entidade para a transparência em Portugal, foi criada em 2019 com três anos de atraso. Portanto, para quem não conhece, é uma entidade, portanto, são três membros que vão fazer parte dessa entidade, são designados pelo Tribunal Constitucional, pelo menos um deles tem que ser jurista, e tem quatro anos de mandato, renovável uma só vez. Portanto, em síntese, a grande missão desta nova entidade, e houve muita polémica, porque esta entidade de transparência vai focar a sua atuação sobre o poder político, eles não gostaram muito disso, e na altura houve bastante polémica. Qual é a grande missão? É checar as declarações de rendimentos e de património que, portanto, que são emitidos, que são afirmados, que são declarados sob compromisso e honra pelos deputados, designadamente pelos deputados, mas podem ser também por altos cargos públicos e políticos, como o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, portanto, agora há assim toda uma transparência sobre a declaração de rendimentos. E o Tribunal, esta entidade também fica incumbida de, para além de fiscalizar, aplicar as sanções que achar por convenientes, que não sejam de âmbito penal. Lá está. Em síntese, em termos de, em termos de, a nova entidade de transparência, portanto, revela a preocupação com este valor, não compreendendo eu porque é que ficou de fora da revisão que foi feita em 2015. A partir do momento em que nós colocamos no Código do Procedimento Administrativo, a boa-fé, o princípio da justiça e da razoabilidade, o princípio da justiça e da razoabilidade diz que a administração pública e os seus entes públicos, órgãos, etc., devem-se aprester de tratar de forma injusta e razoável os cidadãos. Portanto, a partir do momento em que temos esta preocupação em incluir estes princípios, o princípio da transparência não sei porquê que não está aqui. Uma vez que é uma preocupação da União Europeia que, e que já se encontra consagrado no Código dos Contratos Públicos, não sei porquê que ficou de fora, mas a verdade é que eu critico essa omissão. Outro eixo da transparência é a própria atuação pelo procedimento. Isto não é como se quer, se está aqui a decisão, senhor cidadão, faça favor de acolher. Não. Ou seja, o facto de termos uma fase e da administração estar estribada ao cumprimento escrupuloso dessas etapas, dá segurança diz logo existe certeza jurídica, mas dá segurança ao cidadão que isto não é o Texas. E também dá segurança ao cidadão que pode ir escrutinando a realização de todas as etapas, porque isto existe em prazos. Por exemplo, se uma pessoa apresentar um requerimento numa autarquia local, existe o prazo de, agora são 60 dias, antes eram 90, 60 até prorrogável até mais 90, 128 número 1 do Código de Procedimento Administrativo. Ou seja, as coisas têm a prazos e isso existe por causa do procedimento. Existe também por causa do procedimento a necessária obrigatoriedade à audiência prévia dos interessados se o projeto de decisão que vier a caminho for ainda que parcialmente desfavorável. Portanto, e permite conhecer toda a atuação desde o início ao seu fim. Portanto, a atuação por procedimento permite saber tudo isto e mais importante o dever de fundamentação. Pois, obviamente, o dever de fundamentação de qualquer decisão que seja desfavorável ainda que parcialmente ao cidadão, ao particular, tem o mérito de permitir perceber qual é o motivo. O motivo são as razões, as causas e as motivações que estiveram na base daquela decisão. Também não é uma decisão que cai de paraquedas ali no colo do particular. que tem que haver em nome da legitimidade democrática e da obediência da administração pública ao princípio da legalidade. Diz logo à Constituição e a todo o bloco normativo. Pois, obviamente, existe o dever de fundamentação que é conhecer as razões, porque só conhecendo as razões é que também o particular vai poder se indicar a essa mesma decisão. Pois, ainda em nome da transparência nós temos em Portugal a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos a Cada que é uma entidade reguladora ou uma entidade administrativa independente que se necessário for emite parceres contra as entidades públicas e assim tem sucedido com a Agência Portuguesa do Ambiente que está logo na Administração Direta e Central do Estado. vejam bem, a própria entidade que pertence à Administração Direta e Central do Estado quantos parceres não tem de não ter dado as informações e os documentos e os processos aos cidadãos ao violar, portanto, o próprio Estado violar o princípio da Administração aberta, alada e todo o bloco de legislação que intima a informação de todos os documentos administrativos. portanto, a CADA tem um papel muito importante de combate à opacidade na Administração Pública e também quero chamar ainda a atenção e com isto vou-me calar, eu tenho certeza que se calhar tenho mais minutos mas vou ser curta como um expresso. Por exemplo, a intimação judicial para prestação de informações, consulta de processos ou passagem de certidões é uma intimação que se encontra no Código do Processo nos Tribunais Administrativos e é um mecanismo em que em dias o particular tem a sentença do Tribunal a dizer se a senhora tem direito a aceder a estes documentos ou não. Portanto, também é um mecanismo muito útil na transparência administrativa. Eu defendo, portanto, a consagração e agora sim é assim do princípio da transparência no Código do Procedimento Administrativo por vários motivos. Primeiro, é um instrumento garantístico dos direitos e interesses totalmente protegidos do administrado. Número dois, é um meio de concretização do interesse público em si mesmo considerado. Número três, é um fator legitimador da atuação pública, da decisão pública, ou seja, da própria existência do decisor público. Número quatro, é legitimador e por suposto validade e legalidade e legalidade das decisões dos regulamentos e dos contratos públicos. E por último, mas o mais importante a meu ver, é uma condição indispensável para a concretização da própria Constituição do princípio do Estado de Direito Democrático. Porquê? Porque a administração pública deve ser um edifício e uma casa de vidro. Esta expressão infelizmente não é minha, é boa demais para ser minha. Isto foi uma expressão do professor João Pacheco de Amorim, portanto é uma frase muito feliz. Nós devemos poder olhar para a administração e ver tudo o que lá acontece. Infelizmente estamos longe de que isso aconteça. Muito obrigada pela vossa paciência e passo a palavra à senhora moderadora. Muito obrigada por mais esta comunicação, relembrou-nos vários conceitos importantes de direito administrativo, nunca são demais. Portanto, prosseguimos então agora os nossos trabalhos com a comunicação da Gabriela Saiki e Guilherme Lima e Silva da Universidade de São Paulo e da Universidade Adriana Mackenzie do Brasil. Portanto, com o título Direito à Denominação de Dens Públicos, o caso do Metro de São Paulo e os Naming Rights. Pronto, façam por favor, não sei quem vai falar, vou repartir o tempo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Gabriela Saiki, mestranda pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e junto com o doutor Guilherme Lima e Silva, que é mestrando pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, elaboramos esse artigo intitulado Direito à Denominação de Bens Públicos, o caso do Metro de São Paulo e os Naming Rights. O objetivo geral do nosso trabalho é analisar a recente negociação que teve dos Naming Rights das estações do Metro da cidade de São Paulo, ou seja, essa negociação do direito de nome de denominar essas estações. Para isso, nós estruturamos o artigo em seis partes. Primeiro, falamos da importância do Metro para essa grande metrópole, depois falamos dos problemas na gestão desse modal, depois, no que consiste a sessão onerosa dos Naming Rights de bens públicos, o que seria negociar esse direito à denominação. Tratamos também do caso em específico do Metro de São Paulo, elaboramos críticas a esse caso concreto e fizemos as nossas considerações finais. O método de abordagem que nós utilizamos foi o método hipotético-dedutivo e as técnicas de pesquisa são a pesquisa documental e bibliográfica por conta dessa análise documental e doutrinária. Faço a palavra para o doutor Guilherme, que vai perguntar. Acho que agora eu estou... Agora foi. Bom, pessoal, então... Só um instantinho. Certo. Então, o primeiro tópico de abordagem que nós desenvolvemos no nosso trabalho foi justamente essa interface entre as características da cidade de São Paulo e a importância do seu sistema metropolitano de transportes. São Paulo é uma cidade global, contando com a maior população do continente americano e de todo o hemisfério sul do globo. São mais de 12 milhões de habitantes. E a grande questão é que esse elevado número de pessoas vivendo em uma só cidade representa um desafio muito grande do ponto de vista da mobilidade, principalmente diante da dinâmica urbanística do município. você tem uma pendularização constante entre o centro da cidade, onde são encontrados os serviços públicos, o comércio, de um modo geral os empregos, e a parte das periferias da cidade, onde vive boa parte da população paulistana. Portanto, para que essa dinâmica se viabilizasse, foi fundamental a criação de um modal metroviário na cidade de São Paulo, que está em funcionamento desde 1974, e ele é operado pela companhia do Metropolitano de São Paulo, que aqui é popularmente chamado só de metrô. E aí, a gente até elencou alguns dados, para mostrar um pouco dessa envergadura do metrô de São Paulo. Atualmente, são seis linhas e 91 estações que são integradas aos outros modais aqui de transporte da cidade, como o modal ferroviário e o modal rodoviário. São mais de 104 quilômetros de extensão dessa rede e, no ano de 2019, logo antes da pandemia, o metrô chegou a registrar o transporte de mais de 1 bilhão e 500 milhões de usuários. E, aproximando um pouco da abordagem sob a eixo do próprio direito administrativo, a gente constata que a viabilização econômica desse sistema é duplice, ou seja, ela vai ser fornecida tanto por aquelas despesas que a doutrina, aliás, aquelas receitas, perdão, que a doutrina classifica como tarifárias, que vão ser os valores que o usuário vai comprar, o cartão de transporte, o bilhete de transporte e vai pagar por isso, como também aquelas despesas que são classificadas como não tarifárias, são oriundas de todas as outras fontes possíveis. Então, o professor Tiago Mahara, ele classifica esse sistema como remunerado parcialmente pelos usuários. E aí, também no nosso trabalho, a gente destaca que essa gestão do metropolitano, ela tem alguns problemas muito consideráveis, principalmente no município de São Paulo. Então, a primeira delas vai ser a questão da saturação desse sistema. Então, a gente pode fazer aqui a proposição de um cálculo. A gente vai dividir o volume anual de passageiros pela extensão da linha e fazendo esse cálculo de saturação, no mundo, o metrô de São Paulo é atualmente o mais saturado. Você tem cerca de 15 milhões de passageiros anuais por quilômetro de via, ou seja, um sistema que é muito utilizado, com uma demanda muito grande, mas que ainda necessita passar por maiores expansões. E os entraves dessas expansões acabam sendo muito por conta da questão financeira. E aí, pelo menos, desde o ano de 2017, o metrô vem registrando vultuosos prejuízos. E a situação só agravou ainda mais com a situação da pandemia e, em 2020, chegou ao patamar de um prejuízo de R$ 1,7 bilhão e sem perspectivas de muita melhoria a curto prazo. Mas a gente fez uma análise e é interessante perceber que as receitas não tarifárias do Metropolitano de São Paulo nunca ultrapassaram o patamar dos 15% da totalidade das receitas. Então, essa categoria pode ser incrementada através das receitas que são ditas como alternativas, que não vão implicar em onerosidade nem para os cidadãos e nem para os estados. E uma dessas possibilidades, tal como vem sendo implementado, é justamente a cessão dos naming rights de bens públicos, tal como as próprias estações de metrô, que pode fazer com que a saúde financeira da companhia melhore e, consequentemente, também melhore a sua capacidade prestacional. Muito obrigada. Olá. Ah, um segundo. Ah, e agora vai seguir a Gabriela. Eu pensei que eu nisso perguntei, vão partir o tempo. Ah, desculpa. A gente esqueceu de avisar. Mas, complementando essa questão dos name rights, só para explicar um pouco o que seria essa seção onerosa do direito à denominação de um bem público, nós sempre temos que pensar nesse contexto de superação da dicotomia do público versus privado, pensar um pouco em inovação na contratação pública e nesse movimento de utilizar o recurso privado a favor de interesses públicos. O fenômeno de negociar o direito à denominação de um bem público, então, é extremamente instigante, ele vem sendo utilizado ao redor do mundo como uma receita alternativa, mas ele demanda aprofundamento dos estudos e das discussões justamente porque estamos falando de bens de enorme importância que são utilizados diariamente pela população e pela administração na consecução de garantir os direitos fundamentais e de garantir o funcionamento da própria sociedade. Ele surgiu inicialmente nos Estados Unidos como uma forma de agradecimento pelas doações filantrópicas, mas ganhou a disciplina própria com diversos casos de sucesso ao redor do mundo como eu comentei. No Brasil é algo recente, mas nós vemos algumas tentativas de implementação especialmente na cidade de São Paulo no âmbito de contratações de concessão de uso. Então, ele é sempre utilizado de uma forma mais acessória. De acordo com o Luiz Felipe Sampaio consiste basicamente nessa possibilidade da administração contratar com um particular de forma principal ou acessória o direito de atribuir nome ao bem público, seja ele material ou imaterial mediante essa contraprestação economicamente apreciável. Os benefícios giram em torno da geração de receita que vai ser revertida justamente para a melhoria daquele bem, para a melhoria de outros recursos da sociedade e por particular é uma questão de uma distinta publicidade que ele vai conseguir agregar a marca, o nome dele e valores de identificação com a comunidade que ele não conseguiria tão facilmente em relação a bens privados. Mas como a gente está falando de explorar economicamente um bem público evidentemente que há limites especialmente esse perigo de vincular instituições públicas a imagens negativas o perigo de ocorrer uma diminuição do valor que é atribuído àquele espaço diminuindo a percepção de que o bem pertence à coletividade por exemplo o que demanda análise casuística desses impactos do que realmente significaria renomear aquele bem. No caso do metrô de São Paulo de São Paulo em específico o que aconteceu foi que em maio do ano passado 2021 o metrô lançou seis editais para negociar os name rights de seis estações as estações Carrão, Penha, Saúde e Angabaú, Brigadeiro e Consolação que são estações muito importantes aqui na cidade são locais estratégicos e que possuem uma importância histórica enorme. Os documentos prevêem essa concessão do direito de nomeação parcial das estações ou seja o particular ele só acrescentaria um sufixo ao nome original da estação ele não trocaria o nome inteiro da estação justamente por causa dessa importância histórica e geográfica e o prazo dos contratos seria de dez anos só que apenas dois editais deram certo só apareceu uma interessada e em 26 de novembro de 2021 apenas uma estação foi renomeada a estação Carrão passou a ser denominada Carrão Açaí Atacadista que é uma rede de atacado de autosserviço muito famosa aqui no Brasil. Bom pessoal no nosso último tópico antes da gente caminhar para a conclusão ele foi constituído justamente por algumas críticas ao caso concreto e a gente ressalta que esse caso ainda é muito recente ele se iniciou ainda no ano passado então a gente seguiu muito a partir das experiências pretéritas das mudanças das alterações de nomes das estações de metrô na cidade de São Paulo isso já ocorreu em outras oportunidades através dos projetos de leis estaduais então já ocorreram homenagens a personalidades a entidades a países e a grande crítica nesse momento foi justamente os gastos que se acarretaram para poder fazer toda essa mudança da identidade visual da identidade sonora das estações isso gerou um custo relativamente grande para a companhia foi estimado mais ou menos todas as alterações custaram quase meio milhão de reais para serem feitas então isso gerou de certa forma algumas críticas por parte dessas mudanças que já ocorreram a partir dos projetos legislativos esse é um problema até que em teoria não vai ser observado no caso dos name rights até porque o edital de concessão prevê que boa parte desses custos vão ser suportados pelas empresas concessionárias mas é algo também que na prática a gente vai ter que perceber e entender se vai ser mais ou menos dessa forma que vai funcionar e além disso também tem uma questão inevitável em relação aos name rights que é inevitavelmente um desprestígio em relação aos estudos toponímicos que são esses estudos são realizados para definição do nome da estação então a existência de uma comunidade que já vive há muito tempo no local um determinado bem público um ponto turístico e esses estudos são feitos eles remontam a período anterior ao próprio funcionamento do metrô então muito antes de entrar em funcionamento esse sistema já existia essa preocupação em relação aos nomes das estações e levavam em consideração alguns aspectos históricos antropológicos geográficos então uma questão que a gente com certeza vai ter que observar é se esse poder econômico das empresas vai ser preponderante em relação a todos esses aspectos esses valores comunitários que foram levados em consideração para a escolha dos nomes das estações já terminaram? sim, concluímos muito obrigada agora então agora prosseguimos os nossos trabalhos portanto agora temos a apresentação da Elícia Coimbra de Souza da Unama Brasil estive a tentar ver o que é que significa a sigla não encontrei o capitalismo sustentável no cenário de neto ativismo como instrumento de inovação para a gestão pública por favor Olá, muito boa tarde a todos é uma honra crescer conjuntamente através dos colegas felicitando a moderação sempre com estima e atenciosa do Iberoju o tema se propõe a analisar o neto ativismo dentro da perspectiva de capitalismo sustentável para uma gestão pública inovadora e eficiente isso porque não se trata de uma democracia idealizada nem de um capitalismo utópico mas o que é possível na prática especialmente nas nações que se encontram em desenvolvimento como o Brasil entende-se que historicamente vivencia-se fraturas sociais e muitas e muitas vezes existe uma concepção dentro dessas fraturas que se embasa em luta de classes quando na verdade essas fraturas são causadas porque não existiu uma reunião de interesses comuns e possíveis para que se consiga lograr com êxito os objetivos sociais e no Brasil que é uma nação em desenvolvimento esta situação fora gravada com a recente pandemia do covid-19 que por ser um agente externo e não uma luta ideológica e não uma luta classista possibilitou que todos viessem para um ponto comum e conseguissem enxergar a realidade democrática e do capitalismo tal como ela é adentrando no tema se faz uma linha do tempo traçando os marcos evolutivos da internet a grande rede mundial de computadores ela foi aconselhada inicialmente para afins políticos de organização de documentos e garantia de maior segurança passando para um segundo estágio onde houveram a criação de redes sociais e possibilidades de relações além fronteiras já no terceiro estágio que foi a web semântica mais recente que perdurou de 2010 a 2020 fora concebida uma interoperabilidade dos sistemas possibilitando estudos home office e possibilidades de realmente se conceber uma cidadania virtual nós estamos no quarto estágio em que se discute a fusão do orgânico com o inorgânico e assim se discute o meio ambiente virtual como um novo ecossistema a ser juridicamente tutelado e qual a importância do capitalismo sustentável para se alcançar uma gestão pública eficiente e inovadora nós sabemos que sistemas fazem parte do processo evolutivo da humanidade e até do ciclo da vida porque como muito bem pontua o humanista e juiz de direito Haroldo Dutra Dias migrar é um processo natural a exemplo dos ciclos migratórios que tem as andorinhas do Ártico e do nosso desejo básico de podemos firmar a nossa humanidade pertencermos socialmente e assim contribuirmos de algum modo para a evolução porém durante muitos anos se considerou que o capitalismo ele era um sistema de pessoas que estavam em uma posição elitizada e a partir da sua zona de conforto da sua realidade projetavam uma vivência política e econômica ilusória porém o capitalismo sustentável que vem crescente nas grandes organizações privadas e se coloca também como um outro termo capitalismo verde para a gestão administrativa foi criado por Raj Cisod que é um indiano e a índia ela é marcada claro pelas suas qualidades culturais históricas mas também amplamente conhecida pelos seus contextos sistemáticos então isso prova que o capitalismo foi o sistema que melhor se adequou à oferta e procura à governança internacional da forma como os desafios se apresentam e não é um sistema puramente elitizado como a prontidão como o perfeccionismo eles contariam a nossa humanidade por isso se pontua um capitalismo sustentável como assim concebe Cristiano Torque não pode-se ter no seu livro as leis morais na atualidade um desenvolvimento tecnológico que distorce do desenvolvimento ético do progresso moral dos indivíduos já que as tecnologias não são um fim em si mesmas as tecnologias são desenvolvidas são perpassadas por movimentos humanos então nós podemos pontuar que o negativismo ele é uma forma da sociedade estar mais próxima da administração firmando a simetria relacional necessária para a completização de um estado que é de todos nós e isso se faz importante principalmente nessa era pandêmica que foi um start para muitas revisões jurídicas e sociais em que muitas vezes nós podemos não ter um deslocamento físico uma reunião como nós gostaríamos de modo presencial mas a internet possibilita o acesso à informação a criação de aplicativos a exemplo do Instituto de Tecnologia de Sociedade ITS Rio que permite a possibilidade da criação e votação da viabilidade de projetos de lei dentro da plataforma existe a criação do hashtag a exemplo da hashtag fica na aldeia que auxiliou no Brasil comunidades tradicionais a se manterem seguras e a receberem assistência durante a pandemia não tendo que se deslocar para a cidade não trazendo maiores problemas de saúde sanitários e sociais assim como o netativismo possibilita que países disputam além de fronteiras problemas de interesses comuns entendendo que se houver realmente uma busca para a nossa evolução para os bens sociais transnacionais vai se entender que existem muito mais pontos que nos unem do que os que nos separam e a internet possibilita essa visão contemporânea sustentável e humana é claro que o sofrimento ele faz parte da vida e não existe um modelo virtual físico que se consiga cessar mas existe uma nova forma de compreensão e consequentemente de lida com os desafios que fazem parte da cidadania democrática estou aberta a debates felicitando as apresentações posteriores e anteriores muito obrigada muito obrigada Elícia pela sua apresentação portanto e nós aqui então passamos para a apresentação do João Maurício Malta Cavalcante Filho da Universidade Federal de Pernambuco no Brasil que nos vai falar sobre os direitos de residência no Mercosul e as contribuições do Bloco para a governança migratória regional agora é melhor ativarem aí o som já está ok consegue me ouvir perfeitamente sim ok obrigado professora meu nome é João Maurício sou doutorando em Direito Internacional pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente uso um estágio de pesquisa na Universidade de Florença na Itália e o artigo que vou apresentar hoje é resultado de algumas dessas pesquisas então o título do trabalho é os direitos de residência no Mercosul e as contribuições do Bloco para a governança migratória regional então a ideia do artigo é abordar o tema do disciplinamento das migrações no âmbito dessas experiências regionais de integração com especial enfoque nas propostas de disciplinamento do direito de residência no contexto do regionalismo sul-americano em especial no âmbito do Mercosul em relação ao objeto de estudo o artigo tem como objeto os direitos de residência no mercado comum do sul Mercosul que é uma organização regional que conseguiu avançar no sentido de consagrar um direito de residência no espaço comum então a pesquisa considera esse contexto que os arranjos regionais passam a ter interesse em tutelar os deslocamentos humanos buscando conceder um tratamento favorecido aos cidadãos do bloco principalmente a partir da concessão de prerrogativas de residência que é a base para os demais direitos de cidadania em relação ao problema de pesquisa o artigo busca questionar se o Mercosul de fato conseguiu criar esse espaço de residência regional que tutela os direitos dos cidadãos do bloco e em que medida esse espaço consegue contribuir para a governança migratória regional e essa problemática é muito importante para o Mercosul porque ao longo dos anos o bloco tem sido instado a conceder esse tratamento favorecido para os seus cidadãos principalmente em matéria de residência já que é um bloco que pretende implementar o mercado comum então em relação aos objetivos objetivo geral do trabalho analisar contribuições do Mercosul para a governança migratória regional objetivos específicos primeiro identificar as normativas mercosulinas que tratam os direitos de residência destacar os impactos dessas normativas para a proteção das migrações regionais e terceiro apontar as distinções de tratamento entre os cidadãos do bloco e cidadãos de países terceiros e em que medida essas diferenças impactam a governança migratória regional e aí para alcançar os objetivos a pesquisa utiliza de uma abordagem metodológica qualitativa utilizando o método hipotético dedutivo e aí a hipótese de pesquisa é a seguinte o Mercosul conseguiu implementar uma área de livre residência que contribui para a governança migratória regional mas que ainda se pauta em um modelo de dualidade de tratamento entre os imigrantes e aí os dados primários utilizados é basicamente a legislação mercosulina em especial o acordo de residência do Mercosul que foi assinado em 2002 e que está em vigor no bloco desde 2009 feito essas considerações parto agora para os resultados que conseguiu identificar com a pesquisa primeiro resultado a pesquisa identificou a relação estreita entre integração regional e governança migratória então à medida que os processos de integração avançam principalmente a partir da etapa do mercado comum que é caracterizado pela circulação de bens serviços capitais e pessoas esses blocos passam a disciplinar os processos migratórios que ocorrem no interior dos espaços integrados buscando conceder esse tratamento jurídico favorecido para os estrangeiros regionais que passam a ser tratados como cidadãos do bloco e aí o processo de integração regional contribui com a governança migratória que é entendida nesse artigo como conjunto de institutos de normas de políticas formais ou informais que regulam o fenômeno migratório porque o bloco econômico formam um centro normativo para a regulamentação da mobilidade humana no caso do Mercosul falando do Mercosul especificamente a pesquisa constatou que no contexto sul-americano o Mercosul emerge como experiência de destaque em matéria de residência porque conseguiu avançar numa proteção normativa das migrações regionais então só para contextualizar o Mercosul é um bloco criado em 1991 pelo tratado de assunção entre Argentina Brasil Paraguai e Uruguai com posterior ingresso da Venezuela mas que está suspensa do bloco desde 2017 por violação da cláusula democrática e diferente de outras experiências regionais como a União Europeia que adota uma estrutura supranacional no Mercosul ainda se adota um modelo intergovernamental então não se fala ainda por exemplo numa plena livre circulação de pessoas não se fala ainda numa política comum de imigração não se fala ainda na abolição de fronteiras internas por exemplo na verdade o que existe no Mercosul é um esforço para tentar favorecer direitos de circulação e de residência para os nacionais dos estados partes e aí nesse contexto a principal normativa que regulamenta o direito de residência no Mercosul é justamente o acordo sobre residência para os nacionais dos estados partes do Mercosul ou simplesmente acordo de residência o acordo foi firmado em 2002 implementado efetivamente em 2009 e foi criado nesse contexto de tentar favorecer uma política de circulação de pessoas na região e de promover uma regularidade migratória no bloco dentre os principais direitos previstos nesse acordo temos a residência temporária e a residência permanente então a residência temporária autoriza um nacional de um estado do bloco do Mercosul residir em outro estado por um período de dois anos mediante a simples comprovação da nacionalidade após esses dois anos é possível a conversão dessa residência temporária em residência permanente mediante a demonstração de recursos suficientes para se manter nesse estado anfitrião além desses direitos de residência que eu mencionei o acordo também traz uma série de outros direitos decorrentes como por exemplo igualdade de tratamento de direitos civis sociais econômicos possibilidade de transferência de remessas a possibilidade de igualdade de tratamento entre os filhos dos imigrantes em matéria de acesso à educação e entre outros direitos de cidadania então portanto a gente percebe que o acordo não se restringe à cidadania regional mas trata de uma série de direitos decorrentes dessa cidadania diferentemente de outras experiências como a União Europeia em que se exige a comprovação de recursos para residir por mais de três meses no Mercosul pelo menos no caso da residência temporária essa exigência não se faz presente as normativas posteriores do bloco também vieram no sentido de reforçar esse espaço de livre residência como por exemplo posso mencionar aqui o plano de ação da cidadania do Mercosul de 2010 que combinou com o estatuto da cidadania do Mercosul agora de 2021 que reconhece o direito de circulação e o direito de residência como prerrogativas de uma cidadania regional e aí o último grupo de resultados que pode ser identificado de respeito à relação que existe entre o direito de livre residência no Mercosul e as contribuições para a governança migratória então o Mercosul contribui para a governança migratória regional porque primeiro cria um espaço para o diálogo e a discussão das questões migratórias relevantes na região então o Mercosul funciona como esse fórum de consertação política um fórum em que os estados justificam as suas ações em matéria migratória um fórum de difusão de políticas públicas em matéria de migração além disso o Mercosul contribui com a governança migratória porque ele redefine a condição jurídica do estrangeiro ou seja o direito mercosulíneo pressiona legislações internas para conceder esse tratamento mais favorecido para os cidadãos do bloco em matéria de residência e uma terceira contribuição seria o Mercosul funcionar como um espaço que pode fomentar o debate acerca do direito de migrar como um direito humano então as normativas analisadas não tratam por exemplo a questão da criminalização dos fluxos irregulares pelo contrário o Mercosul busca adotar um princípio de regularização migratória então ao menos nesse ponto poderia influenciar outros blocos e outras regiões não obstante toda essa evolução que eu mencionei ainda existem alguns desafios no Mercosul em matéria migratória então o bloco por exemplo ainda precisa lidar com contradições internas para gerenciar crises econômicas crises migratórias por exemplo a crise da Venezuela e nesse contexto o Mercosul ainda precisa enfrentar vários desafios como por exemplo eu menciono aqui uma pressão pela retomada da dimensão comercial no bloco então existe um movimento no Mercosul que tenta retornar ao bloco aquele modelo de regionalismo aberto que marcava suas fases iniciais então o desafio seria avançar sim na fase na dimensão comercial mas sem esquecer os avanços da dimensão social e o terceiro e último desafio que para mim que a gente identificou como mais notório seria a dualidade de tratamento que ainda existe no Mercosul então por um lado nós temos cidadãos mercosulinos beneficiários de prerrogativas de circulação e residência e de outro lado cidadão de países terceiros cujos direitos de mobilidade de circulação e de residência ainda estão tratados no âmbito de cada lei nacional de imigração dos estados partes que compõem o bloco então a pesquisa constatou que existe um certo déficit de regulamentação desses direitos dos cidadãos de países terceiros no âmbito do Mercosul e aí como uma perspectiva para o futuro do bloco seria avançar nesse processo de harmonização normativa dos direitos de residência desses imigrantes extra bloco desses imigrantes de países terceiros de fora da região então concluindo entende-se que a hipótese de pesquisa foi confirmada porque o Mercosul de fato criou um sistema de proteção da migração regional com base nessa área de livre residência mas que ainda enfrenta desafios principalmente relacionados a essa dualidade de tratamento que existe entre os cidadãos do bloco e os cidadãos de países terceiros por essas principais considerações e obrigado pelo espaço Muito obrigada João Maurício vamos então avançar nos nossos trabalhos para a comunicação da Luciana Faria de Carvalho e do Ricardo Pinha Alonso da Universidade de Marília e da Universidade Católica Pontifícia de São Paulo Brasil portanto que nos vão apresentar um trabalho intitulado Gestão por Resultados na Administração Pública Brasileira do Futuro uma abordagem económica e social Estão me ouvindo? Estava conseguindo desmutar aqui Boa tarde a todos professora Patrícia eu fico feliz e grata por estar participando mais uma vez do Iberujur oportunidade que sempre nos agrega muito conhecimento meu nome é Luciana eu sou analista do TJ de Mato Grosso e eu sou doutoranda pela Universidade de Marília o professor Ricardo Alonso o coautor do nosso trabalho infelizmente ele não não pôde comparecer estar presente virtualmente aqui em razão do compromisso de trabalho então dessa forma cabe a minha apresentação eu vou tentar ser um pouco mais breve possível estou um pouco disposta meio gripada e o tema sobre a gestão por resultados na Administração Pública Brasileira do Futuro traz uma abordagem econômica e social e tem a ver com essa necessidade de uma nova administração pública que se adapte às novas tecnologias que foram incorporadas principalmente em função da pandemia na verdade não é um tema assim tão novo ele já vem se desenvolvendo há algum tempo no Brasil e todo mundo porém a sua necessidade agora ela é diversa em razão da mudança de paradigmas dos trabalhos em função como disse da tecnologia trabalho remoto trabalho à distância então necessita-se essa nova gestão a Constituição da República Federativa do Brasil ela estabelece no 37 o princípio da eficiência e esse princípio ele se destaca como o parâmetro condizente de resultado e uma boa gestão em todo o ato administrativo a gestão por resultados ela está assim relacionada a uma forma de gerir um determinado negócio priorizando assim os resultados afinal o objetivo de qualquer empreendimento seja público seja privado é a obtenção de resultado satisfatório nos seus processos produtivos na entrega dos serviços os atos de gestão pública eles sofrem os reflexos dessa redefinição do papel estatal com uma nova abordagem gerencial um novo modelo de governança que vai trazer o que a tecnologia tem despontado tem despertado no âmbito administrativo e nessa gestão de resultado por isso é necessário uma reestruturação do sistema administrativo brasileiro como de fato já vem ocorrendo numa análise econômica do direito é assim diferentemente do sistema norte-americano como o o sistema legislativo brasileiro ele está adestrito a lei a civil law no entanto segundo os defensores desse postulado da análise econômica nada impede que se interprete a lei com eficiência a gente não deve esquecer também da inclusão social porque é necessário uma simbiose entre aspectos jurídicos econômicos e social principalmente considerando esse atual momento de crise mundial então é necessário agora um gestor que vá operacionalizar com eficiência a gestão dos recursos que se valha de um novo olhar que vá suplantar a burocracia da máquina estatal mas ao mesmo tempo um olhar humano inclusivo dessa forma o problema proposto no nosso trabalho ele vai enfatizar a impossibilidade de continuação de um modelo clássico um modelo inflexível como vim até então que ele tem que ser focado nos resultados focados e não como era antigamente focado nos produtos direcionado apenas a cumprimento de horário na administração pública sem um planejamento estratégico sem controle do exercício das atividades então é necessário uma mudança desse paradigma para enfrentamento das demandas existentes com mais eficiência no entanto também é preciso evidenciar que o período da pandemia ele enfatizou certamente a necessidade desse servidor flexível desse servidor focado em resultado com plano de atividades produtivas estratégicas para a otimização dos processos de planejamento e tomada de decisões em respeito assim não só ao princípio da eficiência mas também ao princípio da continuidade do serviço público nós podemos observar isso em todo o mundo em função da pandemia e nós vimos até que em vários locais públicos houve até um índice maior de produtividade do que antes e todos estavam em home office e todos estavam em teletrabalho por isso a necessidade de investigar agora a viabilidade desse novo paradigma de gestão com base nos resultados que traga mudanças na cadeia produtiva na cadeia organizacional com uma nova governança para que se tenha uma administração pública nos padrões de eficiência eficácia e economicidade e que também atenda às demandas sociais para a obtenção de bons resultados a administração ela necessita avaliar então segundo a análise econômica do direito as possíveis assimetrias de informação que possam causar por exemplo falhas no relacionamento de pessoal de execução das estratégias dos processos administrativos e também avaliar os custos de produção enfatizando-se assim a necessidade de utilização de boas ferramentas de comunicação cursos por exemplo para gestores servidores para inserção de nos novos processos de trabalho remoto ou teletrabalho bem como resultados em espaços por exemplo colaborativos porque a diminuição com gastos em espaços pode também por exemplo melhorar a contrapartida salarial por exemplo e também analisar a sustentabilidade digital tudo isso considerando a evolução dos processos tecnológicos acelerados pela pandemia por isso é necessário uma mudança cultural no ambiente administrativo de forma que seja identificado servidores gestores que se adequem a essa nova forma de gerenciamento que deve ser também aplicada tanto no trabalho remoto quanto presencial e de forma que se possa alcançar os resultados ótimos e ainda respeitar o princípio da igualdade o meu trabalho ele ainda é parcial que eu não desenvolvi totalmente eu fiz apenas um resumo mas averigou-se ainda que parcialmente que por exemplo faltas de reunião tabelas de atividade planos de trabalho definição de responsabilidades dos servidores e gestores podem ocasionar assim assimetrias de informação e que podem dessa forma causar falhas no relacionamento do trabalho e execução de serviço público há ainda muitos órgãos na administração que por exemplo não adotam planilhas tabelas de atividades inclusive eu verifiquei na minha dissertação de mestrado por exemplo que durante a pandemia no poder judiciário citando assim como exemplo brasileiro muitos dados de produtividade deixaram de ser contabilizados em razão dessa falta de encaminhamento de planilhas e de um plano estratégico de gestão e também é necessária a avaliação dos custos da produção que se concentrem mais necessariamente nos equipamentos do trabalho na boa comunicação na realização dos cursos de aperfeiçoamento com uma mão de obra mais qualificada e dessa forma a gestão ela poderá trazer a otimização dos custos né então assim concluo eu concluo parcialmente que a gestão para o resultado ela tem a possibilidade da melhoria da entrega dos serviços com a possibilidade de resultados ótimos no entanto para implementar esse novo paradigma de gestão na administração é necessário essa correção de assimetrias que causam também as falhas de relacionamento execução dos trabalhos e além disso também é preciso analisar os custos e os benefícios do novo sistema também assim no aspecto social é preciso lembrar que deve tomar cuidado que o servidor não deve ser apenas um número um registro de atividades né de forma a repetir o padrão de competição capitalista fazendo com que o Estado se adapte aos padrões do mercado né conforme orienta o Dardot e Durval e o aspecto humano ele deve ser bem observado né várias outras questões relacionadas também ao ambiente de trabalho como ergonometria também deve ser observadas pois nesse aspecto socioambiental também vai haver influência no resultado essa é a minha pesquisa eu ainda tenho que desenvolver mais o tema eu agradeço muito a participação e fico aberta para questionamentos e também para sugestões muito obrigada professora muito obrigada Luciana muito elucidativa e muito interessante a sua pesquisa agora vamos para a penúltima apresentação da Medellín de Rocha Furtado Universidade Autónoma de Lisboa breves considerações sobre políticas sociais e administração pública aqui em tempos de pandemia Olá tudo bem boa tarde todos me ouvem sim perfeitamente obrigada muito obrigada inicialmente gostaria de agradecer a professora Patrícia que está coordenando aqui esses trabalhos estou muito feliz de poder participar desse encontro desse congresso é minha primeira vez então aqui sou novata sou professora na área de licitações e contratos aqui no Brasil e na área de voltada especialmente para a área pública então me senti desafiada como o próprio nome diz o congresso fala o desafio do futuro do direito então assim me senti desafiada a falar um pouquinho sobre esse momento difícil de pandemia seu impacto principalmente nas políticas públicas sociais então o tema do meu trabalho do meu artigo são breves considerações nada muito denso tem razão do tempo que a gente tem aqui e então eu vou fazer breves considerações sobre as políticas sociais e administração pública em tempos de pandemia o que que eu pensei em estruturar o trabalho inicialmente para a gente poder fazer formatar esse tema que é um tema bastante denso a gente traz um pouco sobre a questão da conceituação do direito administrativo da sua formação origem evolução principalmente o seu diferencial na administração pública brasileira o direito administrativo e a administração pública brasileira no sentido de que ele sofreu realmente o direito administrativo sofreu muita influência de outros direitos do direito alemão do direito português do direito francês e a gente tem uma mistura de procedimentos que foram inseridos no direito e trazidos incorporados na administração no sentido operacional desses direitos bom nesse sentido eu precisei claro a gente buscou um pouco da origem desse direito consolidando a doutrina já afirmada com a professora grande doutrinadora Maria Silva Zanelli de Pietro que aborda muito bem a evolução do direito administrativo no Brasil e na sequência também acabei inserindo um pouco das políticas públicas sua implementação buscando a discussão o foco da discussão que é a ineficiência do Estado brasileiro ou eficiência como possa aparecer em alguns momentos em relação à implementação dessas políticas públicas então o grande mote a grande situação que eu pude destacar dentro desse tema é a dificuldade que já é digamos assim normal de ser enfrentada pela administração pública de implementar as políticas em termos de normalidade acentuada agora pela presença da pandemia da Covid e como que o Estado tem buscado mediante o exercício do direito administrativo por meio das instituições públicas criadas para fins específicos para esses fins específicos como o Estado tem enfrentado essa situação então rapidamente é claro que é um trabalho que merece muito muito profundamente porque nós temos aí uma série de circunstâncias variáveis para avaliar mas nesse momento resumimos então o tema dessa forma desafio o nosso desafio o desafio brasileiro de cumprir em tempos de normalidade e em tempos de pandemia de efetivar realmente as políticas públicas bom a gente percebe numa breve orientada numa breve numa breve leitura desse tema que nós estamos falando a gente percebe que todas essas mudanças que a administração pública vem sofrendo e o próprio direito administrativo tem sido bastante impactado tem a ver com claro inicialmente com uma força motriz digamos assim que é que são as transformações sociais a gente não pode esquecer que antes da pandemia mesmo antes da pandemia já estamos vivenciando várias transformações sociais no mundo no Brasil uma evolução tecnológica muito presente processos de trabalho mudando sociedade o pensamento tem sido construído de forma diferenciada ou como nós já podemos até ouvir hoje a palestra inicial hoje da abertura desse congresso excelente pelos excelentes professores lá falando exatamente sobre esse impacto dessas transformações sociais e as mudanças que estão acontecendo em todos os ramos do direito então o direito administrativo não fica de fora então a força motriz dessa mudança penso ser realmente as transformações sociais aliadas à tecnologia o desenvolvimento tecnológico que veio crescente trazendo uma série de procedimentos novos principalmente na administração pública e claro o marco mais importante aqui é o marco da Constituição Federal de 88 que trouxe a redemocratização do Estado de Direito com muitas mudanças importantes a serem absorvidas pela sociedade absorvidas pela própria legislação pela própria legislação infraconstitucional então nós temos o direito constitucional o direito administrativo contextualizando mudanças que foram inseridas na Constituição de 88 refletindo nas legislações referentes aos direitos em especial ao direito administrativo e claro trazendo duas vertentes importantes uma que é a importância a significante presença da constitucionalização do direito no próprio direito no próprio direito administrativo que ao mesmo tempo tem que ser tem que trazer a liberdade o liberalismo mas também precisa regulamentar delimitar a atuação do Estado nesse contexto todo de dificuldades de avanços de retrocessos em relação a toda essa discussão de evolução da sociedade o Brasil passou por vários avanços como a instituição da lei de responsabilidade fiscal e plano plurianual governo eletrônico já temos licitações e contratos e aquisições públicas no governo eletrônico desde 2005 o Brasil já tem avançado bastante na transparência nos portais de transparência e tudo mais mas nesse ponto ainda temos muito avançado mas mesmo com todos esses avanços também temos muitos retrocessos que vem inseridos aí diante de uma de um descompasso entre o que seria o ideal numa política social numa política pública instituída pela Constituição Federal e realmente a efetividade do serviço realizado pela administração pública mediante essa constante ebulição no direito administrativo também bom com isso a gente trata traz aqui também no trabalho alguns doutrinadores importantes brasileiros como a Patrícia a professora Irene Patrícia Nohara que ela fala um pouco sobre a função do Estado a função da atuação administrativa do Estado no sentido de respeitar os princípios como delimitação da atuação do Estado traz também trazemos também algumas algumas colocações aqui do professor Marçal Justem Filho um grande doutrinador acerca da função administrativa do Estado das estatais da efetivação dessas políticas por meio do Estado e claro que não podia deixar de falar também não podia deixar de tocar nas palavras do professor do ministro Luiz Barroso Luiz Roberto Barroso quando ele fala também da judicialização da tese de judicialização da vida que tem a ver com o nosso tema ou seja se o Estado não consegue por meio do Poder Executivo efetivar as políticas públicas não consegue efetivar o atendimento ao cidadão as políticas sociais importantes que estão correlacionadas com seu direito fundamental com a sua dignidade humana onde entra o Poder Judiciário é exatamente nesse sentido de judicializar fazer com que seja efetivada aquela política de atendimento ao cidadão por meio de uma ação judicial então hoje no Brasil se percebe essa crescente judicialização tendo em vista a ineficiência do Estado de possibilitar esse atendimento à população bom para ir já terminando aqui rapidamente esse entendimento sobre esse tema o que que tem a ver necessariamente nesse momento que estamos vivendo a Covid e essa situação que se apresenta o que a gente precisa chamar atenção aqui o que estamos chamando atenção aqui é acerca de que se já existe uma deficiência ou ineficiência por parte do Estado em atender aos direitos sociais em tempos de normalidade que dirá em tempo de Covid então a Covid no Brasil ela teve um ordenamento jurídico teve uma lei instituída a lei 13.979 que trouxe as medidas de enfrentamento e nessas medidas de enfrentamento e com essas medidas de enfrentamento como fez assim Portugal e vários países da Europa e outros países do mundo colocaram à disposição dos trabalhadores e da população dos cidadãos alguns direitos de sobrevivência porque agora já não estamos mais falando de direitos sociais aqueles direitos sociais que nós tanto lutamos para serem aperfeiçoados de educação de melhor qualidade de vida de lazer de saúde a gente agora está lutando pela vida então além da saúde também tem a questão da questão financeira para que a pessoa possa sobreviver então essas são as a situação que nós nos encontramos hoje no Brasil como em vários países do mundo mas no Brasil tem um como também temos um histórico um pouco negativo em relação à corrupção o que também contribuiu para a exposição dos agentes públicos que estão à frente também do enfrentamento da pandemia concluímos então colocando a seguinte questão como fica o direito como fica realmente o futuro do direito administrativo frente à limitação do Estado que é o seu principal operacionalizador e diante de por exemplo no último nas minhas conclusões do endividamento público hoje existente no país que são em torno de 600 bilhões de reais para cobrir apenas aos auxílios emergenciais e a questão da incapacidade mesmo produtiva do país 80% desses valores são para cobrir esse tipo de despesa então como fica a implementação das outras políticas sociais frente a essa situação claro que merece aqui esse trabalho merece muito mais uma dedicação muito maior mas a princípio o futuro pós pandemia se mostra bastante obscuro em razão de todas essas colocações que foram trazidas trazidas e claro desafiador não só para o Brasil mas para o mundo inteiro muito obrigada então muito obrigada professora efetivamente ficamos mais esclarecidos tenho uma comunicação muito interessante estou curiosa depois com o livro das atas do congresso por último mas não menos importante um produto da escola sobre a tecnologia gestão do Politécnico do Porto Portugal em que eu próprio sou coautora a contratação pública verde perspectiva evolutiva vai ser apresentada pelo meu orientando Marco Rodrigues muito obrigado peço imensas como não estava a conseguir ligar o som antes mais permita-me cumprimentar a organização na pessoa na professora doutora Patrícia de São José de Verde como a minha orientadora também e aos mais palestrantes o artigo que nós trazemos é como já foi dito é sobre a contratação pública verde a perspectiva evolutiva antes de mais só para falar sobre a contratação pública obriga-nos a comentar a enquadrar no fundo sobre o código de contratos públicos que que dirime aqui as questões em território português não só o seu objeto e assim como o seu âmbito e também enunciar alguns princípios aplicados a esta contratação aos seus procedimentos e sempre com o enfoque na equiparação e também nas considerações ambientais que é o principal contributo que nos traz aqui ora bem o código de contratos públicos versa sobre a matéria de contratação pública estabelecendo a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza do contrato administrativo assim o regime de contratação pública estabelecida na parte 2 deste código é aplicável não só à formação dos contratos públicos independentemente da civilização de natureza sejam celebrados pelas entidades adjudicantes e não sejam excluídos do seu âmbito de aplicação temos que o código de contratos públicos é igualmente aplicável com a necessária dotações aos procedimentos destinados à direção unilateral pelas entidades adjudicantes de quaisquer vantagens ou benefícios através do ato administrativo ou equiparado em instituição da recebração de um contrato público nessa vertente convém então elucidarmos um bocadito acerca dos princípios aplicáveis à contratação pública e também nesse seguimento os tipos de procedimentos no tocante aos princípios aplicáveis à contratação pública temos logo o primeiro artigo 1 traçoado deste código que exalta a conformação e na execução dos contratos públicos devem ser respeitados os princípios gerais decorrentes da constituição da Rebola Portuguesa ou entenda-se dos tratados na União Europeia e do código do procedimento administrativo em especial os princípios de validade da percussão do interesse público da imparcialidade da proporcionalidade da boa-fé inerente a todos os contratos da tutela da confiança da sustentabilidade e da responsabilidade bem como os princípios da concorrência da publicidade e da transparência ademais e de acordo ainda também com o mesmo artigo as entidades adjudicantes devem assegurar na formação e na execução dos contratos públicos que os operadores económicos respeitam as normas aplicáveis em vigor em matéria social laboral ambiental e de igualdade de género como falava ultimamente decorrente do direito internacional europeu nacional ou regional sem prejuízo obviamente da aplicação das garantias de imparcialidade que são também previstas no nosso código de procedimento administrativo onde as entidades adjudicantes devem adotar as medidas adequadas para impedir identificar e resolver eficazmente os conflitos de interesses que surgem na condução do procedimento de formação de contratos públicos de modo lá está a evitar qualquer distorção de concorrência e garantir a igualdade de tratamento dos operadores económicos assim consideram-se submetidas a peço desculpe no tocante ao tipo de procedimentos o nosso artigo 16 do citado código de contratos públicos refere que para a formação de contratos cujo objeto abranja prestações que estão ou sejam suscetíveis e estar submetidas à concorrência do mercado as entidades educantes devem adotar os seguintes ou um dos seguintes procedimentos temos então o ajuste direto a consulta prévia concurso público concurso limitado por prévia e qualificação procedimento de negociação diálogo concorrencial e por último parceria para a inovação consideram-se submetidas à concorrência de mercado independente da sua legislação ou natureza as prestações típicas abrangidas pelo objeto no concerne o caso de empreitada de obras públicas a concessão de obras públicas concessão de serviços públicos locação ou aquisição de bens móveis aquisição de serviços e por fim a sociedade assim a decisão de escolha do procedimento da formação de contratos deve estar de acordo com as regras fixadas no dito código e devem ser fundamentada e cabe ao órgão competente para a decisão de contratar enumerando este procedimento vários os princípios e os procedimentos que podem ser deverámos então se indigirmos ao tema em específico que serão as considerações ambientais na contratação pública assim o objetivo primário da regulamentação do contrato público trata-se da racionalidade económica ou seja comprar com racionalidade económica para por seguir processos de compra dirigidos à acusação dos custos custos esses que poderão ser inferiores aos resultados da atividade o Estado deve então publicitar que pretende ir ao mercado anunciar aos potenciais fornecedores o que pretende com a oportunidade de receber diversas propostas podendo então avaliar de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa com vista à obtenção do designado best value for public money isto é a proteção do interesse público financeiro e defesa dos contribuintes de notar que o best value for public money não se trata do único interesse a cautelar neste contexto e daí ser importante destacar a utilização estratégica da contratação pública que alude à utilização da contratação pública e das compras públicas enquanto instrumento de regulação e de incentivo à inovação tecnológica e à sustentabilidade e às polícias sociais ambientais e em geral é precisamente para se desfazer o interesse público que a entidade adjudicada toma a decisão de se há um procedimento tendente à formação do contrato o mesmo motivo preside à fundamentação da escolha do tipo de procedimento a adotar sendo que o tipo de procedimento selecionado deverá ser aquele cuja tramitação se revele mais adequada à aprovação do interesse público se o adjacente ao contrato com a reforma de 2014 das diretivas da construção pública a abertura do direito da União Europeia à utilização estratégica da construção pública veio alargar o potencial regulador de contratos públicos com especial enfoque para o facto de a legação de contratos se tratar de uma ferramenta que ultrapassa a intenção imediata da compra da compra temos assim como referência doutrinária de agências marciais por parte do Tribunal da Justiça da União Europeia às políticas secundárias e às políticas horizontais da razão pública que vieram dar mote à conservação de fatores sociais e ambientais nos critérios de educação e nas condições de educação dos contratos de referir um outro marco importante temos o acórdão a título exemplar o acórdão Concórdia Base Filing on AB do Tribunal Judicial da União Europeia que 17 desculpa 17 de dezembro de 2002 que tem como principal designação a questão melhor dizendo a evolução da relação internacional que celebrar no âmbito da relação mundial do comércio que não continha qualquer menção a conserção ambientais com a revisão de 2011 este instrumento passou a determinar que as entidades adjudicantes podem contemplar as discussões técnicas tendentes à promoção da conservação de recursos naturais e da proteção do ambiente existe também iniciativas mais recentes da Comissão Europeia e da OCDE que se traduzem no fundo em manuais que apelam às boas práticas no âmbito da relação pública ecológica e sustentável no mesmo sentido dispõe na parte final do artigo 67 no caso número 2 da diretiva de 2014 24 da União Europeia que os Estados membros podem prever que as autoridades adjudicantes não possam utilizar o preço ou o custo como o único critério de adjudicação ou podem restringir essa relação exclusiva a determinados autoridades adjudicantes ou a determinados tipos de contrato ademais devem os Estados membros tomar as medidas necessárias para assegurar que ao executarem os contratos públicos os operadores económicos respeitem as obrigações aplicáveis em matéria ambiental social e laboral estabelecidas no direito da União Europeia tal significa que o respeito pelos princípios do consumo público terá que se compaginar com a consideração destas obrigações o dito acordo concordo a base que referi anteriormente que veio no propósito da discussão da validade da decisão da Comissão de Serviços Comerciais da cidade de Helsínquia que adjudicou o contrato relativo à gestão de uma linha de rede de autocarros urbanos à cidade da mesma à HKPL que é uma concessionária de acordo com este concurso o desgaste seria quem apresentasse a proposta mais vantajosa para o município a tal questão de termos o melhor preço no plano económico global tendo em conta três categorias critérios o preço global como já referi a qualidade dos autocarros e também acrescentando a gestão da qualidade e do ambiente foram recebidas algumas propostas tendo HKPL ficado em primeiro lugar e a concórdia que foi que entrepôs o recurso como segundo classificado que a fez óbvio que entreposesse o recurso para a anulação da decisão invocando dentre outros argumentos que a atribuição de pontos adicionais a um material cujas emissões de óxido de azote e de nível sonoro são inferiores a certos limites não é equitativa sendo assim discriminatório o movimento porventura foi negado e a concórdia recorreu para o tribunal judicial da União Europeia em termos de considerações finais deixo-vos as seguintes palavras de Pedro Costa Gonçalves ao recorte financeiro da contratação pública acrescem outras dimensões de interesse público no âmbito de designação estratégica da condição pública e em geral da utilização da condição pública e das compras públicas como instrumento da relação pública e da administração de políticas públicas o incentivo à inovação tecnológica a promoção e da sensibilidade e as políticas sociais e ambientais são valores e objetivos de interesse público que o direito da construção pública também deve prosseguir quer isto e por fim termino desta forma quer isto por fim dizer que muito embora determinadas compras de produtos com grande eficiência energética pelo facto de iniciarem a realização de tecnologia de utilização possam apresentar um custo inicial mais elevado em termos de utilização poderão apresentar um custo muito inferior quando comparados por exemplo com compras menos eficientes energeticamente falando muito obrigado foi assim então à disposição de qualquer questão muito obrigado muito obrigada portanto ainda temos nove minutos quero dizer-vos que se quiserem colocar alguma questão sobre este último tema também é extensível a mim porque sou coautora portanto estejam à vontade para o fazerem a indicação que eu tenho é que de facto podem fazer as perguntas que quiserem ou comentários curtos eu vi aí no bate-papo isso já foi há algum tempo podem colocar portanto aqui a organização pode ativar-vos o microfone e podem falar se bem que temos o tempo ainda bastante limitado porque temos que acabar isto um bocadinho antes das seis temos depois outros painéis às seis queria aproveitar já agora o tempo da antena para agradecer o convite que me foi endereçado para ser moderadora na pessoa do doutor Fábio meu amigo ao Leonardo queria agradecer pelo excelente apoio também via WhatsApp e por esta organização e apoio à moderação também à Thalita e aos outros membros do IberoJuro que de facto estão sempre prontos para auxiliar mesmo os moderadores e portanto sem o trabalho deles era impossível termos esta organização e portanto eu passaria a palavra à audiência temos aqui se calhar um pequeno comentário eu pedi a lhe era que fosse curto demorasse um dois minutos no máximo poderá fazê-lo portanto nós podemos ativar o micro e portanto se mais alguém quiser fazer perguntas ou comentários esteja à vontade obrigado Olá Olá boa tarde Olá boa tarde Boa tarde Tenho primeiro que agradecer à professora doutora a Thalita Cardin professora Patrícia e todas as professoras e os professores que estão aqui conosco muito obrigado por aceitar o meu convite obrigado para todos os acadêmicos e os estudantes meus cumprimentos meus cumprimentos grandes para os heróis do mar e nobre povo nossos irmãos portugueses e nossos amigos brasileiros no Brasil a minha pergunta é para a professora Isa Antônio nós sabemos agora muitos países tem uma abordagem mais humanista respeitando direitos humanos por isso já darem mais direitos para os cidadãos para chegar para as informações de uma maneira muito fácil pelas plataformas mas na situação atual as administrações e instituições públicas como tanto pessoas morais ainda querem proteger seus límites da privacidade a minha pergunta é como a evolução da administração e do direito administrativo será que é possível as instituições públicas e as administrações podem ser mais abertas para os cidadãos deixarem de proteger suas privacidades ser mais abertos e quais os meios para realizar isso e muito obrigado eu penso de facto exatamente o Leonardo está a escrever isso penso de facto que a doutora Isa António não está na sala desculpa portanto o Leonardo escreveu aqui no bate-papo a sua pergunta foi direcionada a doutora Isa António mas a doutora Isa António já não está na sala o que significa que provavelmente o ideal seria ser então fazer aquele comentário que disse que gostaria de fazer então podemos conversar um pouco sobre isso mas temos pouco tempo só temos 5 minutos e temos mais uma questão portanto pretendo fazer algum comentário ou exatamente ou pode-se remeter a questão como diz a Thalita aqui no bate-papo só esqueci só esqueci de dizer uma coisa de apresentar o meu mesmo eu sou Taha Bilassiri estudante de direito na Faculdade de Ciências Jurídicas Econômicas e Sociais Universidade Sidi Mohamed bin Abdelrahim no Reino do Marrocos Marrocos sou isto tenho muito prazer de conhecer todos os acadêmicos aqui muito obrigado boa tarde a todos muito obrigada e cumprimentos então para Marrocos também é sempre interessante aqui termos pessoas de vários lugares e isto de facto permite-nos facilmente muito obrigada pelo contributo de facto aqui a organização de IberoJur depois pode remeter por e-mail a pergunta à professora Isa e portanto ela depois responderá posteriormente de facto ela solicitou ser a segunda porque provavelmente tinha que ter mais sete e outros compromissos entretanto fez-me aqui chegar o Leonardo que está aqui no apoio uma pergunta é sobre o nosso último artigo portanto irá responder primeiro o Marco Rodrigues curiosamente os nossos colegas brasileiros teimam em chamar aos Marcos Marco portanto com S no fim portanto em Portugal é sem S portanto termina em O portanto nós queremos saber e é que uma questão que foi colocada portanto se existe no nosso país e eu depois completo a resposta um normativo que estabeleça critérios do sustentabilidade para compras verdes sustentáveis bem da professora Madeline que também fez uma exposição neste painel portanto por favor resposta e depois eu posso completar com certeza muito obrigado antes de mais ser professora Madeline eu não sou professor a minha carreira é de moção militar há muitos anos já há mais de duas décadas e assim continuarei acho eu até o fim da minha carreira mas isso é um curioso mas no que concerne aos critérios de sustentabilidade para as compras verdes o nosso código de contratos públicos não tem nada específico isto é aponta vários artigos elenca várias possibilidades estabelece alguns princípios mas nada efetivamente que obrigue a ou seja é mais uma questão de possibilita essa questão no entanto o nosso governo vamos assim dizer com o recurso alguns benefícios fiscais vamos dizer que promete potencia que tantas empresas privadas como até as públicas invistam também quando digo públicas e no caso autarquias locais invistam em compras mais amigas do ambiente mas efetivamente no meu ponto de vista o nosso código não obriga nada diretamente a isso mas sim alguns alguns critérios alguns princípios a seguir agora se a professora doutora professora quiser completar agradeço muito obrigado eu vou completar já estou aqui a ver também no bate-papo o Brasil tem mesmo um decreto para o efeito em Portugal não em Portugal o que é que acontece o nosso código dos contratos públicos é relativamente recente ele entrou em vigor ali alguns em 2008 2009 portanto não é uma coisa muito antiga o nosso código dos contratos públicos tem de facto um artigo primeiro traço A que até foi editado não estava na versão originária só aparece em 2017 e foi pelo outro mesmo exalterado em 2021 tem um artigo com princípios a contratação pública em Portugal e creio que noutros países da União Europeia portanto não é um assunto de direito interno exclusivamente é um assunto que tem muitas diretivas que necessitam então de ser transpostas para o ordenamento jurídico dos diversos Estados-membros e então por influência das diretivas de facto fomos introduzindo algumas pequenas pistas no Código dos Contratos Públicos sobre considerações ambientais no entanto isto fica sempre no bom senso de quem configura os concursos públicos portanto que colocará então como critério não só não aquele tradicional que seria o preço mais baixo agora não se diz o preço mais baixo diz-se a proposta economicamente mais vantajosa portanto a proposta economicamente mais vantajosa não é necessariamente aquela que tem o preço mais baixo por exemplo frotas de automóveis para a Polícia Municipal etc muitas grandes cidades Porto por exemplo tem adquirido automóveis elétricos que são automóveis menos poluentes etc portanto das construções ambientais não são obviamente mais baratos do que os veículos movidos em energias não renováveis portanto a diesel e outro tipo de combustíveis fósseis mas efetivamente o caro depois acaba por ser mais barato a longo prazo e depois há benefícios para o ambiente com então benefício das gerações futuras das gerações vindouras portanto isto tem tudo uma lógica de ser mas de facto que existe uma obrigação não existe dessa forma mas acaba por se configurar de acordo com os princípios e com a legislação da União Europeia e depois fica ao critério de quem elabora as peças para cada um dos procedimentos portanto muito obrigada são 18 horas portanto cumprimos o tempo exatamente tem a ver com o ciclo de vida exatamente é o custo do ciclo de vida exatamente é mesmo isso portanto às vezes o barato sai caro e às vezes o caro pode ser mais barato é mesmo isso utilizando linguagem bastante comum portanto penso que pelo tempo não temos tempo para mais nada acho que ninguém ficou com nada por dizer muito obrigada à professora Medellín também pelo contributo agora nesta parte final muito obrigada aos restantes colegas parabéns pelos vossos artigos foi uma honra para de facto moderar este painel de elevada qualidade e como estamos sobre a hora tenho então que o encerrar muito obrigada e até à próxima a próxima Tchau.